No mês de junho, as festas juninas são a grande atração da população. Escolas, igrejas, comunidades e vizinhos se reúnem para celebrar essa data tão querida e festiva. E nós fomos visitar uma festa junina em um lugar bem diferente, na clínica do Rio em Rolândia. Os pacientes e profissionais fizeram arraiar para lá de diferente. Houve uma festa linda com sanfoneiro, pacientes dançando. Nós temos os acompanhantes também que entraram no clima da festa junina. Então, assim, foi muito lindo de ver a alegria desses pacientes porque a gente vê que, assim, nós trabalhamos a questão da saúde, não a questão da doença. Então, para eles é muito importante esse momento. Os enfeites da festa foram feitos pelos adolescentes do CRAS. Foram eles também que foram até a clínica e organizaram a decoração. E o arraiar teve um cardápio especial. A nossa nutricionista teve o cuidado de preparar um cardápio especial para essa festa junina. Então, eles vão ver que, assim, eles podem fazer a festa, ter a festa deles e continuar saudável com alimento saudável. E isso é qualidade de vida, né? E é isso que a empresa da Vita Prima, que é a qualidade de vida dos nossos pacientes que fazem hemodiálise. As enfermeiras, todas vestidas a caráter. Uma forma de alegrar esses pacientes que passam de três a quatro horas fazendo hemodiálise. A reação deles foi muito emocionante. Eles gostaram muito da festa, né? Não foi, assim, uma surpresa, porque nós pedimos para eles também virem caracterizados, nós também caracterizados, para ajudar eles, assim, no dia a dia, motivar eles. Foi tudo preparado, com o maior carinho para eles, para eles se sentirem bem, à vontade, amados, né? Porque não é só o dia a dia, eles fazem a diária, mas eles precisam também sentir esse carinho que a clínica dá para eles, né? Todo pessoal, todo mundo veio caracterizado, né? Eles também, né? E eles ficaram muito felizes. Como os pacientes estão em tratamento, e esse é um momento muito pessoal, não é autorizado entrevistas. Mas falamos com um dos acompanhantes. O esposo da Rosana estava em tratamento. Ela e o marido ficaram muito felizes com essa iniciativa. A vontade, maravilhosa, muito bem-respetível, muito bom, porque nunca acontece, né? E a importância, né? De eles estarem fazendo isso, que traz até alguma motivação para o paciente. Exatamente, por eles estarem aqui e não estar esquecido, né? Muito bom, então, comemorar. Valeu, muito.